Olá, pessoal! Para vocês que estão procurando uma receitinha fácil e saudável, essa é uma boa pedida. Suflê de frango. Hum, uma delícia! Vamos à receita? Para a nossa receitinha de suflê de frango, vamos utilizar 400 gramas de frango já cozido e desfiado. Eu cozinhei com água e sal e um pouquinho de colorau para dar aquela corzinha, gente. Olha que receita deliciosa e super fácil. Vamos agora ligar o fogo. Aqui vocês podem utilizar óleo, azeite ou manteiga. Duas colheres mais ou menos de cebola, bem picadinha, tá gente? Aqui, na verdade, é uma cebolinha média. Vamos esperar fritar um pouquinho. Cebolinha já frita. Vamos agora adicionar um tomate. Vamos acrescentar agora o peito de frango. O peito de frango, gente, quanto mais temperadinho, é melhor. Para que seu suflê fique delicioso. Vamos acrescentar um pouco de cheiro verde. Aqui, gente, eu já cozinhei com sal, que eu já falei. Vamos acrescentar só mais um pouquinho. Olha, gente, quem quiser acrescentar algum legume, pode, tá? Pode ser cenoura. Aqui, eu vou utilizar uma xícara de vagem já cozidinha e bem cortadinha. Fica uma delícia, gente. Pode acrescentar o legume que quiser. É opcional, mas eu prefiro mais assim, olha. Além do colorido, fica delicioso. Se quiser acrescentar azeitona, pode. Tá bom? Agora aqui, vamos reservar e fazer o nosso molho branco. Vamos acrescentar aqui uma colher bem cheia de manteiga. Manteiga derretida. Agora vamos acrescentar uma cebola pequena. Bem picadinha, tá, gente? A cebola já murchou um pouquinho. Agora vamos acrescentar duas colheres de sopa bem cheia de farinha de trigo. Aqui é só mexer sem parar. Baixem o fogo. Esperar um pouquinho para cozinhar a farinha de trigo, tá, gente? E ela pode ser substituída por maisena ou farinha de arroz. Ok? E aqui temos 400 ml de leite. Vamos acrescentando aos poucos, tá, gente? Caso fique empelotado assim o de vocês, vocês podem bater no liquidificador, tá? É só ir acrescentando aos poucos, que não empelota. Vamos acrescentar o restante. Vamos mexer até engrossar. Enquanto atingir esta consistência, mais ou menos, gente, olha. Olha, aí vamos acrescentando uma colher de queijo parmesão ralado. O restante vocês deixem para acrescentar na parte de cima. Vamos acrescentar um pouco de noz moscada, tá gente, olha. Vamos baixar o fogo e vamos acrescentar meia caixinha de creme de leite. Hum, isso dá um sabor, gente. Aqui eu vou esperar esfriar um pouquinho e acrescentar daqui a pouco as gemas, tá? Não acrescentem as gemas com este molho branco quente, tá? Olha, que maravilha, gente. Esses pedacinhos aqui são de cebola, tá? Olha, ficou maravilhoso o creme. Enquanto esfria, vamos bater as claras em neve. Vamos acrescentar as gemas, porque já esfriou com o ar para tirar esta película, tá, gente? Eu não vou acrescentar mais sal, porque o queijo ralado já contém sal. Aqui, gente, é só acrescentar o frango temperado. Tá vendo como é super fácil? Mexer bem. Vamos agora acrescentar as claras em neve. Aqui, gente, tem que ser aos poucos, tá? Assim. De baixo para cima. E bem devagarzinho, para ficar bem airado, tá? Não precisa utilizar fermento, tá, gente? Tenho várias receitas de suflês aqui no meu canal. Aqui todos amam. Sempre estou fazendo, gente. Muitos eu nem gravo, sabe? Super saudável. Para quem está fazendo regime, olha. Uma boa pedida, tá, gente? Vamos acrescentar o restante. Olha, gente, dobra de volume, tá vendo? Super fácil, vocês fazem rapidinho. Preparam nesta comidinha maravilhosa. E aqui, gente, olha. Eu tenho esta forma. Já untei com manteiga. Esta forma, ela mede 30 por 20. E ela é oval, tá, gente? E aí E aí E aí E aí E aí aqui pessoal eu vou acrescentar um pouquinho de queijo ralado aqui é opcional tá eu gosto dá também aquela crocância né pega uma cor bonita agora vou levar ao forno 180 graus de 25 a 30 minutos e olha a gente ficou bem douradinho agora vamos tirar um pedacinho desta delícia e está morninho gente e ficou firme e como deveria ficar esta é a nossa receitinha de hoje espero que vocês tenham gostado se gostaram curtam comentem compartilhem para esta receita até chegar mais pessoas um forte abraço a todos Deus abençoe e agora eu vou experimentar Oi gente que delícia façam viu que esta ficou perfeita e deliciosa e aí e aí e aí e aí